Olá, senhoras e senhores! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal do INSS, o seu canal de notícias oficial. Comunicado de extrema urgência para você que recebe o benefício do INSS. Hoje teremos uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que saiu mais atualizações sobre o 14º salário. Então, senhoras e senhores, fiquem tranquilos, porque hoje passaremos todas as informações que vocês precisam saber sobre esse assunto, que com certeza vai te deixar mais tranquilo e feliz ao saber desta novidade. Já a notícia ruim é de que sim, saiu a lista de quem irá perder o benefício através do pente fino que o INSS está passando. Já fizemos um vídeo falando sobre este pente fino, porém agora saiu a lista dos grupos que serão prejudicados. Então fica até o final do vídeo, acompanhe todas as novidades, porque você e sua família podem estar nesses grupos que serão prejudicados e acabarem perdendo o seu direito ao benefício. São vários grupos que terão seus salários tomados de volta pelo INSS, então pode ser que você se encaixe em algum deles ou alguém da sua família. Então mais uma vez, fica conosco até o final desse vídeo porque é de extrema importância. Você que está chegando no canal agora, já vai deixando sua curtida, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Por que é importante ser inscrito do canal, pessoal? Porque você sendo um membro aqui, assim que sair vídeo novo no canal, você ficará sabendo na hora. O YouTube manda notificação para o seu celular e você estará sempre por dentro das novidades que acontecem no INSS diariamente. Então já se inscreve, ativa o sininho das notificações ao lado da barrinha de se inscrever, deixa sua curtida e compartilha o vídeo para que todos os beneficiários fiquem ligados e fiquem sabendo dessas novidades que iremos passar hoje, certo? Antes de irmos para as informações, eu queria mandar um abraço a todos vocês que nos assistem e pedir novamente para que fiquem até o final do vídeo porque realmente é de extrema importância. Queremos que vocês vejam todas as informações porque você poderá perder seu benefício e não queremos que isso aconteça. Passando para as informações então, pessoal, vamos começar pela notícia ruim. E no final, iremos falar sobre as novidades atualizadas sobre o 14º salário. Como o título em si já diz, aproximadamente quase 3 bilhões de reais são distribuídos por ano em benefícios para grupos de pessoas que talvez possam ser irregulares e assim então serão cortados. O TCU não detalhou quantos benefícios foram somados para chegar a esse valor de 2,7 bilhões de reais anuais e os grupos que serão prejudicados serão os que recebem Benefícios por invalidez, auxílio-doença e renda mensal vitalícia Benefícios pagos a pessoas com CPF cancelado ou nulo Benefícios pagos a pessoas mortas Aposentadorias por idade que não atendem ao critério de idade Pensão por morte desdobrada com valor desigual para dependentes ou quantidade de dependentes inconsistente Pensão por morte paga a dependentes cuja soma de pagamentos supera o teto previdenciário Benefícios superiores ao teto previdenciário ou aos limites estabelecidos pelo STF, o Supremo Tribunal Federal E Acumulação indevida de benefícios Quem possui acumulação indevida de benefícios Segundo a área técnica do TCU, essas divergências não implicam necessariamente em prejuízo financeiro para eles Mas podem ser indícios de fraude ou até mesmo de pagamentos indevidos E assim serão cortados através deste pente fino Agora a boa notícia para vocês que estavam esperando Sim, 14º salário do INSS Crescem expectativas sobre pagamento extra na pandemia Essa medida está proposta em mais de um projeto de lei E tem por objetivo a liberação de um benefício extra para os segurados Que estão enfrentando essa pandemia com dificuldades financeiras Para terem mais recursos, né? A expectativa é de que esse projeto do senador Paulo Paim Seja liberado nos próximos meses Mais aproximadamente ao fim do ano Mas claro que não temos certeza de nada Podendo fazer com que esse 14º salário seja até mesmo adiantado Assim como foi feito com o 13º Essa notícia é excelente Pois sabemos que muitas pessoas precisam desse auxílio a mais Principalmente se for adiantado Se for liberado nos próximos dias ou meses Então torcemos para que isso aconteça o quanto antes Porque com esse valor a mais Muitas pessoas conseguiriam pagar suas contas Suas dívidas Entre outras contas pessoais que cada um tem, né? Os grupos que serão beneficiados, então, serão Os aposentados Os que recebem pensão Auxílio doença Auxílio reclusão E auxílio creche Já quem ganha benefício de prestação continuada O famoso BPC Pensão vitalícia Auxílio suplementar por acidente de trabalho Ou amparo previdenciário por invalidez do trabalhador rural Ficará de fora dos pagamentos Então pessoal, deixa nos comentários o que você acha desse projeto Se você apoia Comente bastante para que esse assunto tenha força no Senado E seja liberado o quanto antes para vocês beneficiários Espalhe esse vídeo para todo mundo Pois sabemos que quanto mais repercussão Quanto mais falarmos sobre isso Mais são as chances de que aprovem logo este projeto de lei Que irá ajudar dezenas de milhares de pessoas Nesse momento crítico de pandemia, certo? Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade Todos os dias passamos informações atualizadas para vocês aqui no canal Então não perca tempo e já te inscreve Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Um grande abraço para todos vocês E até o próximo vídeo Um grande abraço para todos vocês